José Carlos Araújo Cheguei, boa tarde amigos, boa tarde Isabel Benito Olha aqui, o Botafogo foi mais um carioca que decepcionou E foi derrotado pelo Lanterna do Brasileiro O Atlético Goianiense Um jogo cheio de polêmicas, protestos Você vai conferir agora no SBT Sport Rio No Newton Santos, o Botafogo recebeu Lanterna Atlético Goianiense Em busca de tranquilidade para buscar a vaga na Libertadores Mas na arquibancada, a impaciência da torcida estava estampada Durante quase todo o primeiro tempo, um jogo com pouca emoção Gilvan chegou a marcar para o Dragão, mas o juiz assinalou o impedimento Pouco antes do intervalo, Jorginho fez um golaço de fora da área E abriu o placar para os visitantes Mas apenas três minutos depois, o fogão respondeu com João Paulo Tudo igual Na segunda etapa, Igor chutou de fora da área e Gatito espalmou para o lado Breno Lopes aproveitou o rebote e cruzou para Luiz Fernando balançar a rede Atlético na frente Aos 22, polêmica Jair Ventura fez a última substituição Ele tirou Bruno Silva e colocou Rodrigo Pimpão Na saída, o camisa 8 foi vaiado pela torcida Ele respondeu ironizando com aplausos e um gesto mostrando que estava indo embora do clube O placar terminou com derrota ao Vinegra Atlético Goianiense 2, Botafogo 1 Após o apito final, os jogadores blindaram o Bruno Silva que saiu sem falar com a imprensa Na saída do estádio, torcedores fizeram um protesto no portão da Ala Norte Por onde saem os atletas No domingo, o Botafogo vai até o Pacaembu enfrentar o São Paulo às 5 horas da tarde A preocupação dessa galera e de toda a torcida do Botafogo Terceira derrota consecutiva e como mandante, jogando em casa Cadê o Caldeirão, Gerson Canhotinha? Muito boa tarde, garotinho Boa tarde, amigos Cadê o Caldeirão? E o time caiu um pouco Agora, vamos deixar isso de lado que está esse tumulto todo Vou falar como ex-jogador Estou em campo, estou jogando mal Meu time está perdendo O pior time do campeonato Eu estou azucrinado Cabeça esquenta Vaia E eu não consigo arrumar a história toda E aí eu tenho que extravasar de uma maneira ou de outra Aí eu faço um gesto Faço uma coisa qualquer Aí mais Cacente em cima Isso tudo está dentro do contexto Do time está mal Do time perdendo para o pior jogador Para o pior time O time jogando mal Eu jogando mal Aí começa o meu azucrinar Eu aí mando tudo para os quilos e ferro Estou dizendo isso Por causa desse problema aí Do jogador do Botafogo Porque isso já aconteceu comigo Já? Aconteceu comigo No Botafogo No Flamengo E aconteceu comigo Na seleção brasileira Também? No Maracanã Você é indisciplinado Contra Deixa eu explicar Vai, levando Contra Portugal Eu perdi um pênalti lá em São Paulo Eu perdi um pênalti lá em São Paulo Tá certo? Vai, vai perder Contra a Argentina Chutou de direita Aí quando cheguei aqui no Maracanã Pênalti Aí os engraçados pegaram a bola para bater o pênalti Falei, não vai bater Eu vou bater Vou pegar uma porcaria lá Bati o pênalti Fiz o gol Aí fui lá Na galera Que tava me vaiando Pra eu não bater o pênalti E aí Falei uma porção de besteira E fiz um monte de gestos É mesmo Ou seja Indisciplinado Não pedi desculpa depois? Não pedi desculpa nada Por isso É que eu entendo Porque esse jogador do Botafogo Passou Por isso que eu entendo Não tô defendendo Tô dizendo E compreendendo Como ele Exatamente Eu estou compreendendo E falar em compreender Quero mandar um abraço aqui Com especial Dois amigos do Interói Daniel E o Levi Lá dos quadros Valeu galera Olha aqui Na manhã de hoje Bruno Silva Você viu aí com as imagens do Ulisses Ele fazendo gestos Que já vai embora Até xingou a galera Ele pediu desculpas E uma rede social Depois dessas polêmicas Vamos ver O que que ele falou aí Vamos lá Olha lá Tá lá Como é que ele diz lá? É É um texto grande É Ele falou que não dormiu Que ele é compreender Se arrependeu E tudo mais Mas aí Olha só Esse gesto Que ele fez Prejudicou ele Quanto o cidadão do Botafogo Sim Faltam três jogos Ele ainda tá relacionado Porque ele tem contrato Agora se o Cruzeiro Que é ele Também já chega lá No Cruzeiro É A galera vai desconfiar dele Hein Gilson O Bruno Silva Ele joga bem Joga Joga bem Agora ele é desequilibrado Lembra quando ele deu uma bolada no árbitro Depois disse que foi sem querer Chutou a bola em cima do árbitro É Deu um bico na bola Acertou o ódio Sacanagem que ele ficou com raiva Aí depois falou que foi sem querer Agora também foi sem querer Tudo é sem querer Agora o Sassá Quando saiu do Botafogo Fez a mesma coisa Foi lá pro Cruzeiro Foi mal E tal E aí Fernandinha? Boa tarde Zé Boa tarde a todos O Sassá é diferente O Sassá falou um monte de besteira Em condições que não era da cabeça quente Depois em algum outro lugar A questão do Bruno foi na hora do jogo E eu vou falar uma coisa Não tem ninguém dentro desse grupo Que se doa mais do que esse cara aí Que é o Bruno Silva Ele joga todos os jogos do Botafogo Ele não faz corpo mole Ele não Você não vê uma hora ou outra O Bruno pensando Ele se doa Nos treinamentos a mesma coisa Quando o Jair começou a poupar o time Por conta da Libertadores no Brasileiro Todo mundo era poupado Menos ele Sabe por quê? Porque ele chamava o Jair e falava assim Jair, eu quero jogar E é um cara que não gosta de perder Quando ele perde ele fica bravo O jogador de futebol Quando a gente torce pro time É igual o filho A gente sabe qual é a matéria da escola Que ele não vai muito bem E a gente botafoguense sabe Que o Bruno é um cara de cabeça quente E é o que que acontece O cara sai Se doa Se dedica Faz tudo Joga 120% Escuta a torcida vai Ah, ele tá de cabeça quente Eu tô com o Gerson É o momento do jogo Ele já pediu desculpa Agora tem um detalhe, Fernandinho O Botafogo tá a 5 pontos da Libertadores Da zona da Libertadores Ele vai pegar o São Paulo E depois vai pegar o Palmeiras Quer dizer, são duas paradas E o último é o Cruzeiro Quer dizer, só tem parada difícil Tem que encarar E tem que mudar o panorama Eu pergunto pra Fernandinha também Ontem o Jair barrou O Vitor Luiz E barrou o Pimpão Colocou o Gilson E colocou o Guilherme Funcionou? O Vitor Luiz foi por questões clínicas Ele teve um problema no tornozelo No último jogo E foi poupado por isso Ele tava até no banco Mas ele não tava fisicamente 100% O Pimpão foi uma questão tática mesmo O Jair escolheu colocar o Guilherme Porque o Pimpão nos últimos jogos Não está rendendo o que ele sempre rendeu E o próprio Jair fala Que trabalha com a meritocracia Que é o quê? O cara tá bem? Ele é titular Não tá bem? Ele vai pro banco O Jair é assim e fez isso E executou isso no último jogo Pra o controle da torcida do Botafogo O Botafogo é sexto colocado Com 51 pontos Não mudou nada pelos resultados Não, pois é Não mudou nada Se é G7, se não é Se é pré-libertadores de novo Essa agonia E aí, Junção? Já, Carlos Tem que ter tranquilidade O Flamengo, por exemplo Desembarcou há pouco no aeroporto aí Ninguém falou com a imprensa A imprensa toda Só o Juan Mas também não teve hostilidade Não, é, pô Hoje tá todo mundo trabalhando Deu zebra Aí os caras desceram Não falaram com a imprensa A imprensa tem culpa de nada Os caras jogam mal Perdem E não falam com a imprensa Aí a imprensa vai lá Desloca a equipe Carro, gasta gasolina Leva motorista Aí os caras saem mal-humorados Porque perderam Estão numa mordomia Ganham bem E não jogam nada Gerson Calhotinha Você fazia bico pra imprensa também Quando jogava? Marreto, marreto Marreto Pô, você é dessa época Corria atrás de você Pô, é você é dessa época De chegar cedo no Botafogo Tá certo? E tá tudo aberto lá É verdade Você também Assistiu os treinos Na beira do campo Exatamente Perguntava Ninguém escondia nada Ninguém escondia nada Perguntava a todo mundo Treinador Mas hoje Os times estão escondendo Na hora do jogo Outro que também foi derrotado Foi o Flamengo Olha O Rubro Negro perdeu por 1x0 Para o Coritiba Lá no Couto Pereira Olha só No Couto Pereira Não tem nenhuma explicacione Explicar o que? Ah Ai ou na explicacione Qual? Lucas Paguetá de novo fora da posição Gerson, me explica isso Seu Roeda Não dá Entrou nervoso pra caramba Tomou cartão Tá fora do jogo de domingo Contra o Corinthians Enfim Expressão Fora do R.Card Não sei o que E aí entrou o seu Roeda E a terceira derrota seguida Terceira seguida O time tá caindo E domingo é contra o Corinthians É No Urubu Na ilha do Urubu Estádio vazio Então protege da torcida Às 5 da tarde Tenho certeza absoluta Que vai ter reação Vai ter reação de saco E tem que avisar pro seu Roeda Seu Roeda O Arão Não pode ficar de fora É, mas ele não sabe isso Só no seu time E ele naturalmente Já tá preparando um outro time Pra jogar domingo Porque ele não sabe Ele vai daqui a pouco Ele vai botar o Pará de centroavante Fernanda Maia Fica claro que o seu Roeda Não tem um time definido na cabeça Não Sabe que tinha um treinador Da seleção brasileira No início dessa temporada Que também se chegava na rua E falava assim Qual é o time do Brasil? Não sei Qual é o time Não sei Flamengo é a mesma coisa Chega pro Rubro Negro Hoje e fala assim Escala o time aí Quem é o lateral esquerdo Titular do Flamengo? Não sei Quem é o atacante Camisa 9 Titular do Flamengo? Não sei Qual é o time do Flamengo? Também não sei Quem é o volante? Não sei Eu não sei se ele também não sabe Só que eu já falei isso aqui Essa questão de mudar de time o tempo inteiro Por opção do treinador Não dá acesso no Brasil E dificulta o conjunto O Flamengo não tem conjunto O segredo do Corinthians Campeão brasileiro Antecipadamente É o conjunto Não tem uma estrela Por exemplo A estrela do Flamengo é o Diego Entrou ontem no time Mal Completamente desentrosado Mal Não foi não, Canhoto? Você que defende sempre ele Exatamente Entrou mal Porque não adianta Ele vem atrás Para buscar o jogo Está certo? E ele tem que levar O jogo lá na frente Quem é que está na frente? É quem não conhece Daquela função Lá na frente Fica muito difícil isso E o outro O Vinicius Esse canhotinho De meio do campo Esse também Está perdido ali Ontem errou Vários e vários passes O armador Que erra Durante o jogo Três passes Já tem que parar Ele errou Vinte No jogo todo Não é possível isso Olha, o Flamengo É o sétimo colocado Do campeonato brasileiro Está com cinquenta Mas o Vasco Que está em oitavo Também tem cinquenta E o Bahia Que está crescendo Assustadoramente Sob o comando Do Carpejani Ontem meteu Um sapeca Lá no Santos É nono colocado Com quarenta e nove Ou seja O Flamengo Corre o risco Se não entrar Na Libertadores Ganhando a Sul-Americana Não entrar Na Sul-Americana Nem G7 Nem G8 Nem nada Vai ser o clube Que mais gastou Mais contratou E não teve resultado E paga em dia E paga em dia Mais gastou Os caras ganham salários Altíssimos É salário acima De duzentos e cinquenta Desses grandes craques Que vieram aí Tem cara ganhando Uma grana alta E não adiantou nada E o Flamengo Paga em dia Então não é dinheiro Está faltando É isso Olha só Raça Não tem O sistema Fé Comércio RJ Por meio do Sesc RJ Está promovendo O primeiro talento Sesc Sport Para impulsionar Jovens entre 11 e 17 anos A prática esportiva A gente vai ao vivo Lá no local É lá no Pia Mawá Onde está o repórter Rafael Paiva Cadê? Caiu? Caiu? Agora ele entrou de Asa Delta Ele está voando por aqui Ele está voando por aí O caminho da Asa Delta É Olha aqui Inclusive Ainda voltando ao Flamengo Que o Rafael Paiva Está voando Vai baixar Aquela Asa Delta Que ele decolou ainda agora Com a Isabel Corajoso Corajoso Ele está treinando O fute show Que tem lá Agora Flamengo e Corinthians Por exemplo Domingo na Ilha do Urubu Vai dizer assim Ah o Corinthians está desmotivado Mas é o time do Corinthians Tem conjunto Se você dissesse Qual a estrela do Corinthians É o Jô Que estava murtinho Deram uma oportunidade Para ele Artilheiro isolado Do campeonato brasileiro Ele foi mandado embora Do Atlético Mineiro Por causa da noite Lá que andava na noitada A galera estava pegando No pé dele E São Paulo Lá noite é melhor Só de lá queimado Mas ele vem O Corinthians Pelo que é o noticiário E teu amigo Limões Está defendendo O Jô Na seleção brasileira Caiu Ele foi Ele estava no 7x1 Não estava Ele era banco do Fred Não era? Ou ele não chegou Ele chegou a ser convocado Na reta final E parou por conta Do Atlético Mineiro Era algo desse tipo Eu acho que o Corinthians Vem com um time misto E o Flamengo Vem sem 5 ou 6 Porque é negócio de cartão E perdeu o melhor O Everton Descontriu Perdeu o melhor Olha aqui A Asa Delta posou E o Rafael Paiva Está lá Olha Olha quem está Do lado dele Dá uma cortada nele Já viu Giovani Gávio Está ao lado dele Vai lá Rafa Olha 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 que honra Garotinho Boa tarde para você Boa tarde para todo mundo Do meu lado Nosso maior representante Um dos maiores representantes Do vôleibol masculino Para falar dessa importância Giovani Dessa inclusão social Que o Sesc promove Para a criançada Você que está sempre Nessa parceria Boa tarde Boa tarde É uma alegria muito grande Estar num espaço desse Criando oportunidades Para as crianças Experimentem vários esportes É o talentos do Sesc Rio de Janeiro Talentos do esporte É uma oportunidade Onde tem Você pode experimentar Vôlei, basquete, futsal Aqui é a molecada Jogando pimbolim Tem ali Tênis de mesa Tem esgrima Tem asa delta São várias atividades Que a juventude Tem condições De experimentar Que é o que a gente espera Não só formar campeões Mas formar melhores cidadãos E lembrando que o evento Vai até domingo De nove da manhã Às dez da noite Para todas as idades Quem estiver Passando aqui Pelo PIRMAOA Pelo Armazém 2 Pode entrar Eu estava escutando Que as vezes as pessoas Ficam constrangidas Porque é tão legal Garotinho aqui O espaço é tão bem feito A gente até conversou Hoje de manhã Que está muito legal Isso aqui Então é para entrar mesmo Para se divertir E curtir Com essa criançada Aqui tem uma galera De uma escola municipal Curtindo muito Oi? Curtindo muito aqui A melhor coisa do mundo É o esporte O esporte muda a vida De uma pessoa Ela está meio tímida Porque você sabe Que é a cidade As pessoas ficam tímidas A gente chega de surpresa Mesmo Aproveita o Giovanni E um recado Convida Oi? Aproveita o Giovanni Eu quero saber Como é que está Dá para ser campeão Da Superliga Dá para ser campeão Da Superliga Ou não dá? Hein Giovanni? A gente está perguntando Como é que está aí A Superliga Vai chegar Vai chegar A gente está No começo bacana Agora dá para o segmento Continuar a nossa corrida E trazer os torcedores Para o vôlei Para participar junto com a gente Esse time novo do Sesc Rio de Janeiro Então estamos juntos Muito obrigado pela torcida E venha Participe É um espaço muito Mas muito agradável Muito bacana E pode usar o esporte Como uma bela ferramenta De inclusão Com certeza garotinho É isso aí Uma boa tarde Com toda essa energia positiva Para todo mundo Obrigado Rafael Paiva Lá E lembrando que o Bernardinho É o técnico do time feminino Do Sesc RJ Eu vou pedir um rápido intervalo A rede balança Com canhotinha Para fora Para fora Vai lá Vai ser vaiado Botar para fora E chegou a hora Do recado final Da Fernandinha Maia Eu vou mandar um beijo Para o Marco Aurélio Para o Eric Ferreira E vocês que participaram Até segunda Qual é a última Do Gilson Ricardo Garotinho Flamengo e Corinthians No Urubu Domingo Na Ilha Sem muita torcida Não vai dar Esse público todo Não Cinco da tarde A galera corintiana Quer comemorar O toque final Do Gerson Canhotinha Presidente do Fluminense Continua aquele aviso A corda Está apertando Vê lá O que o senhor Vai arranjar Segunda-feira E se encontra de novo Nesse cenário Aqui no SBT Esporte Rio Logo depois Da Isabel e Benito Ótimo final de semana Boa tarde Para você Fazer gol de bico De bico